o olá galera seja bem-vindo galera no canal pessoal canal birofc então galera mais uma vez aqui galera gravando um vídeo aqui é interagindo um pouco aqui com vocês com os inscritos aí galera que sejam todos bem-vindo e vai se inscrevendo comenta galera ou então pessoal eu tenho um vídeo aí galera recentemente né gostei há umas duas semanas atrás e eu não estava sabendo porque que estava subindo os inscritos do meu canal né vários inscritos subindo aí né eu sei saber de onde estava saindo porque os vídeos que você posta há dias atrás você não sabe né se está subindo e já tá com dois vídeos que se eu vejo subindo ó depois tempo apostar enfim agora eu tô postando o filho é do meu filho né que é postando um vídeo sem título e tá dando também as visualizações que eu mais queria né galera postar um vídeo e dar visualizações né enfim assim que eu postei o vídeo não prestei atenção e não sabia se esse vídeo ia crescer subir que não deu né deu nada e quando foi agora o vídeo já vi quando eu olhei estava com 18 mil visualizações e aí o tempo vai com o tempo a gente tem que ter paciência então a gente vai esperando vai tendo paciência porque sem a paciência você não consegue ter um objetivo e enfim a gente às vezes a gente desanima né galera porque a postei esse vídeo o vídeo não deu nenhuma visualizações e assim é de certo e certo e aí aí eu não vou postar mais que não deu certo eu não vou fazer mais nada vou parar com o canal tudo bem e aí enfim graças a deus né galera devagarzinho devagarzinho estou conseguindo aí alguns inscritos conseguindo aí algumas visualizações aí pelo menos na parte do vídeo escuto que é o short enfim e os vídeos curto short ajuda muito né galera só uma coisa legal a interação do vídeo short é um né galera a interação dos vídeos normais é outro né pessoal é outro e vocês sabe que que se você não tiver interação nos vídeos cumpridos os vídeos cumpridos no vídeo da plataforma da plataforma atual é atual na plataforma antiga você não consegue crescer na plataforma pequena porque a plataforma pequena senão você só consegue crescer se tudo do estiver de acordo se as duas plataformas tiver de acordo entendeu se não estiver de acordo vocês vão continuar no mesmo a não não sei se for um conteúdo como todos aí trolagem pegadinha essas coisas ele certo ele certo né galera enfim vamos que vamos crer que o canal que o youtube vai vai dar para quem tem aí quatro mil cinco mil que tá na mesma luta minha vamos crer que o canal um dia que o youtube um dia vai nos ajudar e vai dar nossas visualizações aí que a gente mais espera né galera nossos engajamento meu canal já tá monetizado né galera monetizei né né dias atrás desmonetizou graças a desmonetizou de novo só galera que a esperança é a única que morre né pessoal então vamos vamos crer vamos acreditar e vamos continuar gravando nossos vídeos como vocês aí também tem canais aí que está como eu lutando aí e tá monetizado e não tá então eu gerei receita no início né galera tive aí quase 600 reais em dinheiro só que eu não recebi porque quando estava já na monetização que já estava gerando receita o youtube chegou que era para mim tirar já mandou tirou a minha monetização automaticamente porque eu disse que eu tinha postado vídeos é utilizado e eu já não faço mais isso né galera eu não vou mais fazer isso o youtube tirou com razão né galera porque não pode postar vídeo se você quer um canal para você mesmo é tudo bem se você tiver um canal para você postar seus vídeos lá suas divulgação de outros canais divulgação das pessoas com sem os direitos autorais porque os direitos autorais é uma coisa galera é um fundamento não só não é para nós é fundamento é um é um futuro conteúdo para as pessoas que têm um conteúdo né galera gente você tá dando a divulgação tá fazendo a divulgação para pessoa e a pessoa vai ganhar com seus direitos autorais né galera então eu não faço mais isso né galera eu não dou mais eu não posso mais vídeo que de setorais eu tenho um canal aí de mil e pouco inscrito né galera como com a divulgação de outros e outras pessoas e um humorista aí né na verdade eu estou aí postando até parei de postar vídeos né até tô querendo vender o canal né para poder passar para outra pessoa a pessoa ter seus conteúdo lá né galera então quem quiser comprar o canal eu vendo o canal tem problema né pessoal o canal já tem mais de 8 mil horas assistindo os vídeos que eu postei deu quatro mil horas de três mil horas e pouca de 5 mil horas e muitos vídeos aí de 50 mil visualizações eu postei deu 30 mil deu 40 outro deu 10 mil outro deu 12 mil de 11 mil e os canais e os vídeos foi tudo em cima acima normal se fosse os meus conteúdos hoje já tava com a grana boa nesse canal né galera e enfim eu não tive esse privilégio de ainda chegar esse ponto porque o conteúdo de humorista ou se não de outros de música de filme essas coisas de outro dá muitas visualizações e eu não postei só postei não tem direitos atuais nesse canal né é um canal se fosse para pagar eu já tinha recebido muito dinheiro já estava monetizado eu não mandei dizer porque eu não consigo se comunica não sei se monetiza com conteúdos das pessoas né com humorista essas coisas né não postei filme né que filme não monetiza mas eu postei vídeos de outras pessoas né galera e eu não monetizei porque eu já tenho essa conta do vinculada lá no meu do lado do adolescente para receber meus dinheirinhos do canal se deus quiser né galera então enfim é uma fé uma esperança aí que eu qualquer momento vou graças com pendeus galera no nome de jesus é que eu tô pedindo todos os dias de chegar a esse ponto de poder estar interagindo com vocês né tendo amor uma boa interação junto com vocês e vocês aí nos assistindo todos os dias nos ajudando aí né sem vocês ninguém consegue crescer galera pessoa tem que pôr isso na mente não pode crescer sem ninguém só pode crescer com vocês nos acompanhando né galera o vídeo que postar vocês assistirem nos comentando né pessoal e curtindo as curtidas e os comentários é o fundamento do canal né galera enfim galera o vídeo já foi muito cumprido eu vou terminar por aqui e peço vocês aí que se inscreva no canal que comente e que curte e que deixe o canal bem bonitinho ali galera com muitos inscritos ali que muito e com muitas engajamento ali vocês vejam aqueles pequenas pessoas assistindo nosso canal né galera valeu pessoal e é nóis na pegada